Ora, 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 fracassei mais uma vez, não achei um pano pra passar e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo Primeiramente eu gostaria de dizer que as coisas que eu digo aqui são conclusões tiradas a partir de minhas vivências Minhas percepções, o meu olhar, eu não sei o que é verdade, quem tá dizendo a verdade E muito menos eu, né, tô vindo aqui pra falar a verdade O que eu quero mesmo é poder analisar as coisas e fazer com que você também analise, pense, repense Tire suas conclusões e questione junto comigo Hoje acordamos com mais uma entrevista da Camila Cabello, onde ela fala uma coisa bem peculiar sobre sua saída do Fifth Harmony O mais engraçado é que hoje, há alguns dias da Camila lançar seu novo álbum, ela vem falar do Fifth Harmony Assim como há alguns dias do seu primeiro álbum, ela também falou Assim como no dia da estreia de algum clipe ou alguma coisa assim relevante para a carreira solo dela, ela falou Eu sinceramente achei que agora, né, depois de estar namorando aí um astro do Pop Team Toda divulgação, né, rodeada aí nesse relacionamento lindo que eles têm juntos Eu achei, sinceramente, que o artifício do Ah, mas quando eu estava no Fifth Harmony eu, né, iria acabar esse artifício Mas não, ela não só voltou a falar, como falou uma coisa bem questionável Na entrevista à LA Times, a Camila disse que saiu do grupo, né, resolveu desistir do grupo Porque as suas companheiras de grupo, Alinor, Mani, Lauren e Dinah Se opunham a ela querer um papel criativo maior no grupo E bom, para você que pode não estar com a interpretação de texto em dia Eu vou explicar para você Ela queria ter um controle maior sobre o grupo Sobre o que se criava pelo grupo E segundo ela, as meninas não concordaram Então, ó, perna para quem te quer Bom, a primeira burrada disso tudo é achar que alguma das meninas tinha esse controle de fato Tinha esse poder de escolha de fato Vocês esquecem as coisas muito depressa, mas eu faço questão de lembrar Quem se lembra aí de um áudio da Lauren chorando para a Alan Dizendo o quanto elas eram escravizadas O quanto eles faziam de tudo para ferrar com elas Então, assim, é bem questionável dizer que as meninas não permitiram Que ela tivesse um controle maior criativo no grupo Sendo que elas mesmo também não tinham controle sobre isso Certo? Seria a Camila dizer assim A gestão, a gravadora, sei lá Não permitiria que eu nem as meninas tivessem um acesso maior, né? A criação do que a gente ia fazer no grupo ou não Então, como não deixavam, eu preferi vazar Mas, peraí, que a Camila saiu do grupo e assinou com a mesma gravadora Agora, gente, eu fico confuso, né? Porque ela não tinha esse controle lá Mas, assim, esporádico, decidiu assinar com a mesma gravadora E para falar a verdade, assim, no meu ver Depois de três anos que já saiu do grupo Tentando se distanciar daquela imagem da menina do grupo A Camila não deveria nem tocar mais no assunto sobre Fifth Harmony E se, né? Porque as pessoas que vão entrevistar sempre vão perguntar Vão falar alguma coisa Então, se isso acontecesse O mínimo que ela puder dizer é não Boa, beleza, tá tranquila Espero o melhor para as meninas Aquela conversinha que a gente sabe Que, pelo menos, não gera buzz Não gera mídia Inclusive, a própria Camila já fez isso A gente tem vídeos da Camila dizendo isso Oh, né? Tá tudo bem com muita gente Espero o melhor para as meninas Ok Você pode acreditar ou não acreditar Que isso seja verdade Mas, pelo menos, não gera hate Nem para as meninas E nem para a Camila Fica tudo na paz Mas agora Mesmo depois de ter dito Tá tudo bem e tudo mais Agora Alguns dias do lançamento do seu álbum Álbum esse que tá todo aí Voltado para o relacionamento perfeito Com o Shawn Mendes Que vira uma grande chacota De tanto furo que tem Agora a opção é falar novamente Sobre as meninas Agora é gerar uma certa rivalidade Uma certa briguinha Não ela, né? Mas, enfim A entrevista em si Rodando em cima De em torno disso E eu bem sei que vai vir gente aqui dizer Ah, mas não é culpa dela Ah, mas foi o Roger Ah, mas é que estão forçando Ah, o contrato Ah, e blá 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 Gente, sinceramente Eu até acredito que a Camila É uma boa pessoa Eu acredito sim Que ela pode ter sido usada E é usada hoje Para poder conquistar o que quer conquistar Mas eu não acredito num ser humano 100% puro 100% honesto 100% inocente Até porque se fosse assim Não seria ser humano, né? A Camila sofreu bastante Durante o grupo Como todas as outras meninas Também sofreram Todas elas tiveram altos e baixos No grupo Todas elas saíram de lá Cheias de sequelas Cheias de traumas O sofrimento Não dá para mensurar O sofrimento O sofrimento da Camila Não é maior nem menor Que foi o da Ary Que foi da Normani Que foi da Daina Que foi da Lauren Todas elas sofreram Todas elas são seres humanos Já sabe aqui A galera que fica espondo Dizendo Ai, mas ela era infeliz No Fifth Harmony Nossa Ela é maltratada No Fifth Harmony Hoje ela está super feliz, né? Essa galera Ah, está super feliz hoje O amor da vida dela Ela está perfeita, né? Se contradizendo nas entrevistas Diz uma coisa Diz outro Diz outro Que loucura, né? Eu tenho certeza Se fosse a Normani Falando algo Dessa natureza Numa entrevista Ela teria sido cancelada Tá? Não só a Normani Mas qualquer uma Das quatro meninas Que falasse isso aqui Nossa Seria cancelada Ingrata Desleal Mas é a Camila A Camila não Nossa Estão obrigando ela A Camila jamais Falaria isso Falaria isso Né? Eu acho que é até por isso Que tanto a Camila Quanto a gestão Continuam fazendo E falando E sabe Dando ó Vou falar mesmo Acabou o que aconteceu Porque eles sabem Que o que vai prevalecer É a imagem da menina A imagem da menina Que vive com a mãe do lado Que a mãe está protegendo Que está todo mundo Ah, todo mundo ataca Né? Ah, a menina é prejudicada Olha, a gravadora Está fazendo ela falar isso Ah, a gravadora Está fazendo ela ter um PR Ah, o Roger não presta Ninguém presta Do lado da menina No dia que a Camila For devidamente questionada Devidamente responsabilizada Por seus atos E pelo que fala Eu tenho certeza Que tanto ela Quanto a gestão Vão começar a pensar A repensar no que estão fazendo Vão começar a dizer Não, ó As pessoas não estão engolindo Mais essa Vamos partir para outra coisa Mas até lá Até as pessoas caírem em si Que questionar o que a Camila diz Questionar o que ela faz Não é você ser menos fã Ou ser hate Ou qualquer coisa Não Então até as pessoas Entrarem e criarem Essa consciência Ah, meus amores Até isso, ó Vai lançar terceiro álbum Quatro álbuns Vai estar a Camila Falando de Fifth Harmony Vai estar a Camila Com o PR Vai estar com... Enfim Vai estar a Camila Continuando sendo a menininha Anjinho Inocente Que está todo mundo Querendo prejudicar Em três anos Nós já tivemos várias versões Tevemos a versão Da Camila Foi expulsa do Fifth Harmony E aí todo mundo Atacando Né? As outras quatro Tivemos a versão De que a Camila Queria lançar um álbum Mas não queria deixar a banda E queria que as meninas Entendessem E aí todo mundo Tacou-lhe o pau Nas meninas Do Fifth Harmony Porque, nossa Você tinha que ter deixado A Camila E agora nós temos A versão de que a Camila Saiu porque Não deixaram ela criar Pra mim Fica cada dia Mais claro Que a Camila saiu Porque ela quis Porque o Fifth Harmony Pra ela foi só Uma escada Pra ela ter a carreira Da solo E eu não julgo A Camila por isso Eu até Acho Plausível Né? Ela tipo Quer a carreira Dela solo Quer fazer as coisas Dela Sabe? Quer se manter Na mídia Quer se manter Famosa E sucesso Faz o que precisa Ser feito Não julgo ela E até Tipo Invejo Sabe? Porra Uma mulher É que vai Que vai Atrar o que quer Foda-se Se não tem coerência Foda-se Se diz uma coisa Se diz outra Sabe? Se contraditório Foda-se Ela tá fazendo o que precisa ser feito Acabou Eu vivo recebendo mensagens Das pessoas dizendo que eu Propago ódio pra Camila Incentivo as pessoas A jogarem ódio pra ela Sabe? Que sou falso fã Tudo isso porque eu me dou o trabalho De questionar as coisas Tá? De perguntar Mas sei lá Por quê? A única pessoa Gente Que eu jamais questiono É minha mãe Ela chegar com um lápis Aqui na minha frente Dizer assim ó Isso aqui é uma caneta Eu viro pra ela Falo ó Aclamada Caneta aí amada Caneta Que ai de mim Você quer um lápis Aquilo ali Ela quebra a minha cara Por que chora Conselho tutelar E ó Foda-se né Essas pessoas acham isso de mim Que eu sou falso Que eu odeio a Camila E papapá Eu vou continuar ouvindo a Camila Vou continuar gostando dela Gostando das músicas Dos conceitos Das teorias Que faço Vou continuar gostando Até o dia também Que pra mim não der mais né Não tiver mais me satisfazendo Não tô gostando Isso aqui acabou Foda-se Eu deixo de mão Aí vocês ficam tranquilos Até lá meus amores Vocês gostando Vocês vão gostando Mandando hate Foda-se Vou continuar fazendo O que essas pessoas não entendem É que quanto mais Se passa pano Pra Camila E pra gestão E pras coisas né Menos a Camila evolui Eu dou um grande exemplo Aqui que é a Taylor Swift Taylor Swift sempre teve aquela imagem De menininha americana Que sofria bullying E ai tu tadinha Né O Kanye West fez aquilo com ela E blá 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 Meu Deus Tal 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 Taylor até usou disso muitas vezes Porque cabe sim usar essas imagens E sabe Fazer um pouco de mídia Óbvio Mas se ela tivesse Se acostumado com isso Se ela tivesse sabe Se conformado com isso E ficado naquela mesmice Não ia colar Ela não ia chegar no patamar Que ela é hoje Hoje Ninguém enxerga a Taylor Swift Como menininha Indefesa Blá 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 Todo mundo enxerga a Taylor Swift Como uma mulher poderosa Não mexe não Ela é cobra A época do Fifth Harmony Até agora Camila nunca saiu da imagem De menina indefesa Com a mamãe do lado Né Bonitinha Boa Nunca saiu disso Eu confesso a vocês Que eu sempre comprei essa imagem Principalmente na Fifth Harmony Nossa A menininha Que é ó Camila é maravilhosa E tal E até colava lá Depois que já saiu da banda Depois que já expôs Que já fez O que aconteceu Lançou o álbum Cheio de música A referência aí Isso é coisa daquilo E senta no colo de um E sobe no outro Menininha? Eu vejo que Menininha sou eu Menininha sou eu Eu não duvido nada Que ainda assim Vai ter gente Que vai vir aqui Vai dizer não Estou obrigando a Camila A fazer tudo isso É parte do contrato É parte da gestão A gestão quer acabar com ela Quer acabar com a imagem dela Quer destruir a carreira dela Nossa né A gestão Que ganha dinheiro em cima dela Lucra com ela Que deveria estar fazendo de tudo Para que ela Vendesse mais Ganhasse mais Para eles lucrarem mais Quer acabar com a carreira dela Para eles ficarem sem o dinheiro Não estou entendendo Sabe? Não tem coerência isso Não tem coerência Ah o Roger quer destruir a Camila A imagem dela O Roger Ganha em cima do que a Camila ganha Ele quer destruir ela Para poder se destruir Para mim não tem coerência Mas vai que né? Fim louco para tudo nessa vida Mas quanto mais vocês vão conseguir Ficar, sabe? Batendo essa mesma tecla De que está sendo prejudicada Que as pessoas que não gostam Que as pessoas Todo mundo está errado Todo mundo está errado Até quando vocês vão sustentar isso? Tá? Próximo ano Que ela lançar mais um álbum E vier com essas mesmas entrevistas Vai ser isso de novo? Eu sempre me questiono muito Sobre tudo isso Sobretudo sobre a Camila Porque eu gosto muito dela E do trabalho dela Eu gosto muito E eu sei que ela tem muito potencial Sabe? Artístico E eu fico me questionando Nossa, se a Camila consegue fazer Esse tipo de música Apesar disso tudo Né? Ela consegue lançar esse clipe Ela consegue fazer uma apresentação dessa Apesar disso tudo Imagine se ela pudesse Sabe? Ser livre Ser quem ela é Falar o que quiser Imagino que a gente não ia ter De música legal De clipe bacana Com uma Camila mais livre Às vezes eu acho que a própria Camila Já se perdeu nessa imagem Sabe? De menininha indefesa De que todo mundo está querendo prejudicar Até ela, às vezes Não consegue, sabe? Largar isso E tipo Se Se libertar disso Sabe? Porque é isso que os fãs Esperam dela o tempo todo Que ela seja a menina indefesa Que estejam todos Tentando prejudicá-la Todas as meninas do Fifth Harmony Vão lançar coisas E vai ter entrevistas Que vão perguntar sobre o Fifth Harmony Todas elas já falaram sobre o Fifth Harmony Mas reparem que Quatro delas Sempre falou da Fifth Harmony De uma forma mais Profissional Né? Uma coisa tipo Olha Gostei muito de estar lá Aprendi muito Né? Às vezes uma ou outra já falou Sobre o fato De ter sido pressionada muito Ou de ter adquirido uma ansiedade Um transtorno e tal Mas nada especificamente Atacando uma ou outra Apenas uma delas Já falou De duas formas Já falou Como eu já mostrei De forma que Tá tudo bem Tudo legal Muito grata Mas sempre que necessário Também fala de uma forma Que gera Uma certa polêmica Eu infelizmente Ou felizmente Não vou passar pano Vocês que lutem A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou